Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um gameplay de Black Ops 2 aqui, quem fala é Lupe Dessa vez eu trazendo pra vocês uma partida de contra todos, uma partida de free for all pra galera do inglês E cara, sinceramente não foi minha melhor partida Eu tive uma melhor partida que essa, mas eu tive a grande infelicidade de não estar gravando, não estar usando a placa pra gravar o jogo, a partida E eu fiquei dependendo do vault, ou do theater, ou do cinema Aqui no Black Ops 2 em português E eu acabei perdendo a partida, o cinema não gravou nenhuma partida minha no dia de hoje, que hoje é uma terça-feira Então eu perdi todas as minhas partidas que eu tinha feito hoje Quando eu percebi isso, eu tive que refazer a partida, eu tive que jogar de novo um free for all E eu joguei essa partida, foi a primeira que eu peguei depois desse trollagem do cinema E eu acabei me dando relativamente bem, foi 30 barra 10 Não é a melhor partida de free for all, porém, é uma partida que dá pra dar umas dicas básicas de free for all Dá pra você entender como funciona um pouquinho o free for all E é exatamente isso que eu quero trazer pra vocês galera Eu quero trazer algumas dicas, algumas noções pra vocês terem pra jogar um free for all E isso não quer dizer que vocês vão ganhar todas as partidas Mas quer dizer que você vai se dar bem na grande maioria Provavelmente vai ficar em segundo, terceiro, vai ficar em primeiro, lógico A ideia é que vocês joguem bem e consigam ganhar Então, a primeira dica que eu dou pra vocês, logo de cara Vocês perceberam no meu primeiro kill, que eu já virei pro lado direito, corri pra lá Porque eu sabia que era nesse nego ali E eu já comecei a atacar o cara Tudo bem que eu errei todos os tiros que eu tinha no pente da MP7 Mas assim que eu peguei a PDW, que depois eu vou explicar como funciona isso daí também Da PDW, com a MP7, a primária, na secundária Eu peguei a PDW e consegui matar Então assim, começou a partida galera Saibam que do lado direito e do lado esquerdo vai nascer alguém Ataque, escolha um lado e ataque Eu aconselho a vocês escolherem o lado direito e correr pra cima do cara Porque é onde vai estar mais perto de você A segunda dica Se você usa algum headset, que não é que seja mais simplesinho Tentem ouvir os passos dos seus inimigos Tentem educar teu ouvido a perceber os barulhos que seus inimigos fazem Pra você conseguir se pôr, se defender ou atacar teu inimigo com um pouquinho mais de vantagem Não erre em tanto tiro como eu tô errando galera, por favor Outra dica que eu gosto de dar Uma dica que eu gosto de enfatizar Primeiro, não se fiquem Não fiquem num canto Se escondam num canto Não adianta você camperar em Free For All Porque você vai matar o cara a primeira vez Mas na segunda vez ele já vai saber que você tá ali Outra coisa, você vai aparecer No mapa, o pontinho vermelho vai tá ali Então, mesmo que não seja o mesmo cara que te matou Outros vão saber que você tá ali Você vai ficar parado, o cara vai vir de algum canto E vai conseguir te matar Sem você perceber Então assim galera, não camperem no Free For All O que eu falo pra vocês Utilizem uma região do mapa E tentem dominar, entre aspas, essa região Como assim dominar? Vocês perceberam que eu fiquei muito tempo nesse pedacinho ali Onde eu dei o respawn E essa, onde eu tô agora aqui Eu corria esses dois lados E eu consegui pegar muitos inimigos desprevenidos Então assim, dominou uma região Não fiquem também o tempo inteiro no mesmo lugar Na mesma região, entre aspas, né Vão pro outro lado do mapa E outra coisa, nunca correm no meio do mapa Corram pela lateral Busquem trabalhar mais na lateral do mapa Que se você se enfiar no meio Você vai levar tiro de algum lugar Com certeza você vai morrer em algum ponto Outra dica basiquinha assim pra vocês Sei lá, se darem mais ou menos bem Movimente-se muito, galera Corram muito Sobe, pula Não fiquem parados de forma alguma Porque Pra não dar a chance pro cara Saber que você vai tá ali E Sei lá, tomar um kill besta Entendeu? Acaba morrendo por besteira Bom Outras coisas que é legal comentar Que é legal você saber Escolham um perk Perks e armas Escolha uma classe onde você sinta mais a vontade De jogar Eu escolhi, por exemplo, o MP7 Que é uma arma que eu gosto muito Que eu me adaptei muito bem a ela Nesse Black Ops No MW3 Engraçado que eu não conseguia jogar tão bem Assim com o MP7 Mas aqui eu até consigo E eu escolhi De perks, né Que é Onde você consegue fazer as coisinhas mágicas Eu escolhi o Lightweight Que é o peso leve O obstinação E a destreza Bom Peso leve todo mundo sabe pra que serve Você se movimenta com mais facilidade E mais velocidade Você se joga de algum lugar E você não se Não toma dano Isso é muito importante, cara Você não toma dano Enquanto você tá pulando uma janela Porque se você tomar dano O inimigo atirar em você Ele vai acertar com duas, três balas E ele te mata A quantidade de bala Pra ele te matar É muito menor E sem dano Com certeza a quantidade vai ser maior E você vai ainda É Pode ser que você consiga revidar E não morrer A Obstinação Ele ajuda também nisso Você tomar tiro E você não Perder tanto o foco do teu inimigo Você ainda consegue Mesmo tomando tiro Revidar o tiro do cara E matar o cara Não todas as vezes Mas algumas vezes ajudam É bem melhor do que não ter A obstinação E você tomar um tiro E você perder Quando você toma um tiro A tua arma sobe E você não consegue mirar no cara Pra revidar e tal E olha que besteira minha, cara Eu não sei porque que eu inventei De buscar essa porcaria Dessa caixa E eu tomei esse kill besta O terceiro perk Que eu to usando Olha só Roast Migration Galera tá puxando muito cabo Nesse jogo O terceiro perk Que eu to usando É a destreza A destreza Para o Free For All É bom Porque Todos são seus inimigos Não tem amigo Todos eles Querem te matar Se você tá correndo Aparece um cara rápido Na tua frente E você precisa mirar rápido A destreza te ajuda Nesse ponto Você correu Já pum a arma Já empunha a arma Ele já mira E já tira E já mata o cara Bem mais rápido Outras coisas Que a destreza ajuda a fazer Você sobe escadas Você pula objetos Com mais velocidade E com certeza Isso sim É uma ajuda absurda Muito boa Pode ver Que eu vou pular E o Lightweight Não vai me dar dano Tá vendo Pulei Não tive dano Se eu tivesse que enfrentar Esse cara cara a cara Ia ser de igual pra igual Eu não teria uma desvantagem Por ter tomado dano Então isso vai me ajudar Muito no Free For All Então assim Escolham classes Que vocês se sintam mais à vontade Eu escolhi esse tipo de classe Tem outras classes também Que dá pra jogar bem Free For All Mas essa classe pra mim Foi a que é o melhor Foi onde eu me dei melhor E aconselho sim A classe pra todo mundo usar O que eu ia falar agora Da PDW Como é que eu faço Pra pegar a PDW Uma primária Como secundária Vocês vão no Coringa Escolham a opção Até os dentes Eu não sei como Tá em inglês Porque o meu Tá tudo em português E na opção Até os dentes Você sim seleciona Uma arma secundária Uma arma primária Como secundária Isso vai ajudar bastante Vocês perceberam que Muitas vezes eu precisei Trocar de arma E pegar uma secundária Pra ajudar Nos kills É fantástico É melhor do que você ter Uma pistolinha Que não vai te ajudar Absolutamente em nada É bem difícil Você conseguir Se livrar de uma Uma batalha Cara a cara Com uma pistola E o cara Com uma Sub machine gun Com uma Sei lá Um rifle de assalto Então Dá pra jogar bem assim Eu gostei muito Dessa opção E tá muito foda Tá muito legal Isso daí Black Ops 2 Tá demais Bom galera Eu vou levar mais um kill Imbecil agora Eu não vi a Balsimberry No chão Aliás Balsimberry Nesse jogo Tá de lascar A galera Tá abusando Da Balsimberry Velho Tô morrendo muito Eu aconselho também Vocês estarem usando Se não for usar A destreza Usem o engenheiro Que é o hack O hacker E vocês Pra se livrar Dessas Balsimberry Bestas aí Do chão Bom galera Espero que vocês tenham gostado Espero que as dicas ajudem Vocês em alguma coisa Esse último kill Quis matar ele na facada Mas fiquei com medo De tomar mais um kill besta Então já resolvi Finalizar de vez Se gostaram Um like favorito Pra ajudar o tio Lupa Na avaliação E muito obrigado a todos Um grande beijo Um abraço Pra todo mundo E fui